Essa é a educação. Há várias coisas. A minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dor. O palhaço das perdidas e dos olhos. Cheio dos meus falsos, da alegria. Eu lembrei cantando as minhas fantasias. Sobre as palas brilho, O brilho do peço dos corações. Meu barracão do povo me salvei. De um cantar alegre de viver. Poxa, essa bonidade que acabou. E olá ficando do sol. A claridade. O brilho do peço dos corações. E olá ficando do sol. O brilho do peço dos corações. Parecia um estranho festival. O brilho do peço dos corações. É sempre feriado nacional, a porta do barraco ruim, era sem trinco, mas a lua, mas a lua funda do nosso zinco. Sol picava de estrelas, nosso chão, tu pisava desastros distraídas, saber que a aventura dessa vida é a cabrocha no ar e o violão. Yeah...